Foto do Gabigol com a camisa do Corinthians Vaza e a diretoria do Flamengo trata como inaceitável. Inclusive, avalia a punição pesada pro atacante. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito bom dia, você que tá chegando por aí, não esquece de se inscrever. Mas eu vou entrar direto nesse assunto. Só pedir pra você se inscrever, porque é muito importante demais aqui pro nosso trabalho. Já se inscreve logo nesse botão que tá aqui, que é importante e ajuda muito, tá? Esquece de acionar a notificação e deixar o seu like. Vamos entrar nesse assunto logo? Porque assim, ontem, ontem à noite, vazou essa foto do Gabigol. A princípio, as informações que tem é do Gabigol em casa. Lembrando que os jogadores do Flamengo ontem estavam de folga. E as informações que tem é o Gabigol em casa. Fez um encontro com os amigos. Até aí, tudo bem, tudo certo. Contratou um grupo de pagode e vambora. Só que vazou essa foto do Gabigol. Inclusive, o supervisor de futebol do Flamengo, que entrou no lugar do Gabriel Esquina, Gabriel Esquina que foi mandado embora, também estava no local. Um massagista, um roupeiro, membro do futebol do Flamengo, também estava lá. E aí, vazou essa foto. Irmão, ontem, ontem, ontem o telefone não parava de tocar as pessoas revoltadas, chateadas com essa situação do Gabigol com a camisa do Corinthians. A assessoria de imprensa do jogador desmentiu, tá? Soltou uma nota falando o seguinte. Gabriel estava em casa, abre aspas. Gabriel estava na casa dele. Em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo, que são seus amigos também. A foto não é verdadeira. Essa é a posição da assessoria de imprensa do Flamengo. Inclusive, o empresário do jogador, o Júnior Pedroso, está buscando, está indo atrás para saber quem fez isso. Vazou essa foto com o intuito de prejudicar o Gabigol. Mas esse é o posicionamento da assessoria de imprensa do Gabigol. Vale destacar que essa camisa do Corinthians é uma camisa preta. O Corinthians lançou esse modelo da camisa no dia 2 de maio. E aí, o que acontece? Irmão, a atitude de vestir a camisa, a atitude de vestir a camisa, por si só já é ruim. Por si só já é ruim. O Gabigol estava em casa comemorando a vitória na Libertadores. Na quarta-feira, pela Libertadores, a torcida do Flamengo abraçou o Gabigol, cantou o nome dele. Enalteceu o Gabigol. E aí, vaza essa foto. Claro que a torcida do Flamengo vai ficar pé da vida. Não quer saber se é verdade, se é mentira. O caminho que chegou até isso, que deixou isso acontecer, já é, por si só, o que faz o torcedor rubro-negro ficar chateado. O Pedro Ivo Almeida trouxe uma informação. E aí, vamos seguir nas informações aqui para a gente poder falar. Pedro Ivo Almeida, que é jornalista da ESPN, trouxe a informação a seguinte. Ainda sobre a imagem vazada. Pessoas presentes trabalham com a informação de que a foto foi tirada por um dos integrantes da banda do Jorginho Faria. O artista comandava uma roda de samba na casa do jogador, do Gabigol. Outros integrantes do departamento de futebol do Flamengo também estavam no local. Então, está sendo trabalhado em cima disso. Que pegaram a foto, que vazaram a foto, para poder prejudicar o Gabigol. E aí, o Pedro Ivo de Almeida, da ESPN, continua falando que o Gabigol garantiu a pessoas próximas que não tem nenhum tipo de movimento, não fez nenhum tipo de movimento para vazar a foto em que ele aparece com a camisa do Corinthians, porque isso foi levantado também. O Gabigol, por si só, vai lá, tira a foto para poder vazar e poder causar aquele rebuliço todo. O atacante do Flamengo quer descobrir quem tentou prejudicá-lo. Pessoas presentes no local, acredito que a foto foi tirada por um integrante da banda, como a gente já falou aqui, o Pedro Ivo falou, que era prestador de serviço do evento. A imagem teria sido mandada para amigos em um grupo de mensagens no WhatsApp. A situação irritou demais a diretoria do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim ficou incomodado e quer uma punição pesada e exemplar para o atacante. Marcos Braz também está inconformado. E uma reunião vai acontecer hoje, uma reunião vai acontecer hoje para decidir e definir o que vai ser feito com o Gabigol. O departamento jurídico está avaliando minuciosamente as minutas do contrato para saber o que pode ser feito, o que não pode ser feito com essa atitude que o Gabigol tomou. E eu já vou perguntar para você, você é a favor ou contra uma punição ao Gabigol nesse momento? Porque no Flamengo, comenta aqui embaixo, que no Flamengo a ideia é que tudo o que aconteceu já tornou público e prejudicou a imagem do Flamengo. Tudo o que aconteceu. E aí é o que eu falo, o Gabigol tem o direito de estar em casa, o Gabigol tem o direito de estar na folga dele, mas tem que ter responsabilidade. Saiu a informação também que a camisa do Corinthians foi um presente do Mateuzinho para o Gabigol. Beleza, irmão. A gente sabe que tem jogadores aí que vestem camisa, que usam, que gostam. Ok, está tudo certo. Mas, Gabigol, você joga no Flamengo. Você não está num momento bom. Você não está num momento em que ele está tropeçando na bola. Você acabou de voltar e de sair de um problema que ainda não saiu 100%, mas está com efeito suspensivo de anti-topping. E a torcida do Flamengo te abraçou. A torcida do Flamengo esteve do teu lado e está do seu lado, porque a torcida está dividida nesse momento. Então tem parte da torcida que está do teu lado. Não deveria nunca ter imaginado, ter pensado, independente de alguém que quer prejudicar, que não quer prejudicar, de vestir a camisa de qualquer outro clube. A identificação que você tem com o Flamengo, com a torcida do Flamengo, o torcedor se sente traído. O torcedor se sente traído. Essa é a verdade. Olha, irmão, como é que toma uma atitude dessa, cara? Como que toma uma atitude dessa? Nem de brincadeira deveria fazer. Nem de brincadeira. Tem treino hoje que às 15 horas e a diretoria do Flamengo planeja fazer essa reunião antes para definir o que vai ser feito, com o Gabigol. Você vai punir ele desportivamente, financeiramente? O que vai ser feito? E escutar o que o atleta tem para falar. O Dom, um perfil, ele que é diretor de artes e arte digital, é designer também, ele falou sobre a possibilidade da foto ter sido editada, ter sido trabalhada. E ele fala o seguinte aqui. Falando tecnicamente mesmo, não parece ser edição. Os pixels não têm rastro de edição, mas as logos estão bastante porradas, o que é normal pelo ângulo da foto. Se for edição, a camisa que o Gabigol estava usando já era preta, e o editor tinha a camisa do Corinthians num ângulo bem parecido com esse aí, praticamente idêntico. Eu, particularmente, descarto a possibilidade de edição pelo número de variáveis necessárias para chegar nisso aqui. Mas sim, é possível, eu precisaria disso tudo que eu falei, mais um excelente designer para poder fazer essa edição. Então, irmão, o que acontece? Existe a possibilidade de sedição, existe, mas é muito pequena, é muito raro, é muito complicado. E aí, existe muito mais a possibilidade do Gabigol ter colocado a camisa para brincar, irmão. Para zoar com um ato de responsabilidade. Com um ato de responsabilidade. E agora está querendo tratar como fake news. Como o próprio Gabigol postou no seu Twitter, retweetou uma postagem do ano passado, de uma fake news com ele. E aí, o Gabigol colocou e escreveu. Ontem à noite, em pleno 2024, papo reto, a fake news está ficando forte. Gabigol, não é momento de brincar. Não é momento de botar emoji. Não é momento de zoar. É momento de elucidar os fatos. O torcedor Rubro Neu quer que os fatos sejam esclarecidos. O que aconteceu? O que você fez? Botou para zoar e alguém pegou e tirou a foto? Ou você estava com outra camisa e alguém fez essa edição? Então, prova! Então, prova! Mas não é momento de ficar brincando. Não é momento de ficar brincando em rede social. Não é momento. E se foi editado, a pessoa que editou corre risco de tomar um processo bonito. Bonito! A troco de que alguém faria isso? Para prejudicar o Gabigol? Estranho. Está estranho. O presidente Rodolfo Landim recebeu com incredulidade a foto do Gabigol. A informação é do Eric Faria, do Fred Gomes, do Tiago Lima, do GR. Que o presidente Rodolfo Landim recebeu essa foto do Gabigol com a camisa do Corinthians. Estava jantando com a esposa dele. e recebeu essa imagem do Gabigol usando o uniforme do Corinthians. A foto deixou o presidente muito consternado. Muito consternado. E que ele ficou incrédulo quando ele viu a imagem. E aí, em contato com a reportagem com o GE, o empresário do jogador Júnior Pedroso disse o seguinte. Estamos tentando descobrir, primeiramente, quem tirou a tal foto do Gabigol. E assim, vamos descobrir quem foi que fez a edição. O presidente ficou perplexo e automaticamente ligou para o executivo de futebol, o Bruno Spindel. E as punições já estão sendo debatidas. Sejam elas desportivas ou financeiras. Essa é a informação, então, do GE. Que o presidente não vai deixar barato. Não vai deixar barato. Mas antes dele tomar qualquer decisão, o departamento de futebol vai estar analisando minuciosamente o contrato para ver que tipo de punição é cabível. E o GE trata que nunca, nunca, que a notícia caiu muito mal com várias pessoas que trabalham no dia a dia no Ninho do Urubu. Ninguém esperava ser surpreendido com esse problema. A foto tirada nessa quinta-feira na casa do Gabriel não tinha... que tinha companhia de amigos e de um roupeiro e de um supervisor do Flamengo. Deixou todo mundo, todo mundo muito chateado. E o GE traz a informação que há um ano e meio, que há um ano e meio inabalável, a relação entre o Gabigol e o Flamengo nunca esteve próximo, tão próximo do fim. Essa é a informação do GE. Tá? Essa é a informação. a fonte ligada direto ao presidente Rodolfo Andim interpretaram, disse que o presidente interpretou o acontecimento como um tiro na água, já que entende que o Gabigol sustentava a idolatria com a torcida. Irmão, o negócio não tá bom pro Gabigol. E enquanto o Gabigol tava fazendo isso, Gerson, o Bruno Henrique, a Rascaeta, Diego Ribas, Felipe Luiz e o Diego Alves estavam jantando num encontro. E aí eu falo uma coisa pra vocês. Gerson postou isso nas redes sociais dele. eu falo uma coisa pra vocês. Tem que ver quem realmente tem que ser cobrado. Porque o Davi Luiz é um cara que tá sempre ajudando. Tá sempre ajudando, recuperou lá o Rodinei, tá ajudando a recuperar a questão do Lohan. O Diego Ribas tomou pancada pra caramba, tomou pancada pra caramba, mas tava sempre lá honrando o manto sagrado. sempre honrando o manto sagrado. E aí tem que ver quem é que bate. Tem que ver, vocês tem que ver quem é que bate. Tá? Porque enquanto tem uns honrando, tem outros deixando, por mais que não tenha sido feito, ele não tenha sido feito. Mas deixou acontecer, irmão. Deixou acontecer. E o Gabigol é grande demais. Tem que saber, tem que ter noção da responsabilidade. Vou falar agora sobre essa situação toda, sobre o mercado da bola. Tá? Porque com essa situação toda envolvendo o Gabigol, o Vinícius Dias, jornalista Vinícius Dias, ele traz a informação que o Cruzeiro está atento aos bastidores ao desfecho da polêmica entre Gabigol e Flamengo após o vazamento da foto com a camisa do Corinthians. Por hora, o Clube Mineiro trata como sonho distante a contratação do Camisa 10 que recebe cerca de 1,5 milhões de reais por mês. Mas tá acompanhando. lembrando que o próprio Corinthians já tentou a contratação do jogador e aí os clubes já começam, né? O Palmeiras já tentou, os clubes já começam a se movimentar. Então a informação do Vinícius Dias é que o Cruzeiro está aí sonhando com o Gabigol. Acompanhando o desfecho e sonhando com o Gabigol. É isso. Bom, o Liverpool confirmou a saída do Thiago Alcântara. O Thiago Alcântara é um jogador que já se declarou ser Flamengo já declarou que torce para o Flamengo e o Flamenguista doente. E o Liverpool com a reformulação que vai fazer tá desde 2020 o Thiago Alcântara lá no Liverpool estava, né? E o Liverpool tá fazendo uma reformulação depois da saída do Klopp e anunciou a saída de dois jogadores além do Thiago Alcântara o zagueiro Joel Matip também decidiu também se despediu da equipe inglesa. O Flamengo não é o único interessado no jogador isso porque recentemente representantes da Liga Saudita também entraram em contato com os agentes do meio campista enquanto isso o Barcelona clube anterior ao Thiago tem interesse em trazer ele de volta o Inter Miami também então o Flamengo entende como uma oportunidade de mercado e pode surgir alguma coisa agora que ele oficialmente não é mais jogador do livre quero saber de você você acha que o Flamengo deveria ir atrás do Thiago Alcântara para contratar o jogador comenta aqui embaixo quero saber o que você pensa em relação a esse jogador para a janela agora do meio do ano vamos falar de notícia boa agora já falamos bastante notícia ruim aí do Gabigol vamos falar de notícia boa porque o Flamengo de acordo com Rodrigo Matos do Portal Wall Flamengo e a Pixbet avançaram pelo reajuste de um contrato de 100 milhões aí de reais lembrando que o contrato do Flamengo com a Pixbet são de 85 milhões de reais hoje tá e o Flamengo está pleitando né contrato vigente até o final de 2025 o Flamengo está em conversas adiantadas e avançadas para aumentar esse contrato até 2027 e aumentar o valor que recebe anualmente da Pixbet de 85 para 100 milhões de reais por ano de acordo com Rodrigo Matos do Portal Wall a conversa está bem avançada e a qualquer momento a gente pode ter informação de que o Flamengo fechou com a Pixbet e concretizou esse reajuste no contrato que seria muito importante lembrando que a Pixbet estava aguardando ver como é que o Flamengo estava na Libertadores porque se fosse eliminado na Libertadores isso é uma das metas era se classificar não ia ter conversa mas como o Flamengo venceu bem o Bolívar encaminhou uma classificação as conversas estão avançando uma outra notícia boa para trazer para vocês para poder dar uma aliviada no vídeo que hoje foi só de pancada de problemas foi a vitória do Flamengo no Brasileiro Sub-20 na noite de ontem o Flamengo derrotou o Atlético Mineiro fora de casa por 3x2 os gols foram marcados duas vezes pelo Wellington e uma pelo zagueiro Iago e o Flamengo chegou a terceira vitória consecutiva está se reabilitando no Brasileiro de Sub-20 e ocupa a sexta colocação com 12 pontos nesse momento o líder é o Palmeiras com 18 o próximo compromisso do Flamengo será na quarta-feira dia 22 às 15 horas contra o América Mineiro no Rio de Janeiro bora vamos se recuperar lembrando que o Flamengo é o atual campeão da edição do Brasileirão Sub-20 quero agradecer demais a sua audiência muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um dia mais um vídeo pedir para você chegou até aqui mas não se inscreveu no canal vem aqui embaixo desse botão clica nele e se inscreve é importante demais além de se inscrever aciona também o sininho da notificação compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais no seu grupo de WhatsApp não esquece do seu like ele também é muito importante para o nosso trabalho e se você estiver acompanhando a gente aqui pela nossa página no Facebook também não esquece de curtir a nossa página seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal você vai ajudar demais o nosso trabalho quer ganhar uma grana? quer botar uma grana no bolso? vai na Bet Nacional primeiro link aqui embaixo no comentário fixado tem jogo da série B hoje para você poder faturar bastante com as melhores cotações você encontra na Bet Nacional seu cadastro é de graça com um real um real já consegue fazer suas operações beleza? muito obrigado pela sua audiência se você estiver pelo nosso canal no YouTube vou deixar essas janelinhas aqui ó com muito conteúdo é só clicar numa delas para vocês poderem assistir mais tarde a gente volta com muito conteúdo também com muitas informações é isso tamo junto saudações rubro-negros